Bom dia a você que está em casa, é isso mesmo, eu vou conversar hoje com o psicólogo clínico, especialista em saúde mental e em uso de substâncias psicoativas, Cornélio Santiago. E a gente vai tirar um pouco das dúvidas da pessoa, de você que está em casa, que convive com uma pessoa com ansiedade ou depressão, ou que tem ansiedade e que quer saber um pouco mais desse assunto. Bom dia. Bom dia. Doutor Cornélio, quais são os sintomas da ansiedade? A ansiedade é, na verdade, uma energia vital. Todos nós precisamos da ansiedade para sobreviver. Sem ansiedade a gente não levanta, a gente não se alimenta, a gente não trabalha, não estuda. Então a ansiedade é uma força positiva. Acontece que o exagero da ansiedade, o excesso da ansiedade, faz acontecer sintomas patológicos e aquilo vai adoecendo o emocional da pessoa. Então a grande questão é, o que é que está me deixando tão mal? Quais são as sensações que estão me deixando tão ameaçado? Por que estou me sentindo tão pressionado a algo? Então muitas vezes eu crio essa ansiedade, eu aumento essa ansiedade, e ela passa do nível normal para o nível doentio, onde eu exijo de mim aquilo que eu não posso, onde eu quero dar conta daquilo que eu não consigo. Eu não entender o meu limite, ele é o início da ansiedade patológica, porque eu não respeito o meu limite. Quando eu vejo que não dá para eu fazer, por que eu tenho que insistir? Para que isso? De onde vem essa exigência? Porque se eu não me respeito, ninguém vai me respeitar, porque só eu me conheço por dentro. Então o grande segredo para equilibrar a ansiedade, primeiro ponto, é reconhecer os próprios limites, até onde eu posso ir. Porque esse autoconhecimento preserva a minha saúde emocional. Então eu preciso me respeitar para eu poder viver bem. Se eu exijo muito de uma máquina, ela vai pifar, como diz a história, vai pifar, vai queimar. Então eu preciso saber o momento de parar, o momento de agir. E aí sim eu vou ter um funcionamento emocional mais adequado. Qual a relação entre a ansiedade e a depressão? Quem tem ansiedade tem depressão, quem tem depressão tem ansiedade, é o início? E na verdade a depressão já é a consequência maior, porque já é um tempo de desgaste. A depressão não vem assim, estou triste, pronto, já estou depressivo. Não, a depressão patológica, doentia, ela leva um tempo para exaurir o emocional, para a pessoa se cansar, para a pessoa entrar em uma estafa tal que não consiga mais melhorar sozinha. Que ela já precisa de ajuda profissional, de uma medicação, ou de outros recursos que ela já não consegue mais lidar com o seu emocional. Então a depressão é uma tristeza profunda, prolongada. Então às vezes as pessoas começam a sentir uma tristeza, uma angústia muito grande, não sabe o motivo. Então isso já é um possível sinal de depressão, por conta muitas vezes da ansiedade há muito tempo guardada, e acumulada, e alimentada. Então o que pode causar depressão? Ansiedade intensa, medos, sensações de incapacidade, perdas, muitas vezes as pessoas perdem entes queridos, separação de casamentos, mudanças radicais da vida, ou mesmo uma situação endógena, ou seja, uma coisa que vem de dentro. Às vezes o próprio organismo não produz substâncias neuroquímicas, cerebrais, e precisa de uma medicação para suprir essa necessidade. Então muitas vezes nem precisa de um fato externo vir a cometer a pessoa para ter depressão. Muitas vezes o próprio organismo fica carente de certas substâncias para que possa funcionar bem. Por isso que nos primeiros sinais de depressão, de uma tristeza prolongada, que você não consegue melhorar, ou uma ansiedade, procurar um psicólogo, um psiquiatra, sem problema nenhum. Se tem muito estigma, tem muito preconceito com isso. Porque um psicólogo e um psiquiatra não é só para doido, para pessoas com transtornos mentais. É para qualquer pessoa que precise de ajuda. De repente você está passando por uma situação que nunca passou antes. Qual o problema de ter a humildade e a humanidade? Consigo mesmo, porque tem que cuidar de você, é você. E procurar um profissional especialista naquilo. Então não há problema. É, na verdade, um amor por si mesmo. A gente precisa se cuidar, aprender a valorizar e cuidar da própria saúde. É emocional. Às vezes, quando a gente tem problema no estômago, problema no pulmão, problema... A gente não procura o especialista do órgão. Por que não procurar um especialista da saúde mental quando você está com um problema emocional? É óbvio, não é? Então a gente precisa alertar, acordar para isso. Porque muitas vezes a gente reclama de uma situação, mas a gente alimenta essa situação. A gente não colabora para a nossa melhora. O estilo de vida, álcool e drogas, elas são gatilhos para desenvolver a ansiedade da mesma forma que exercício físico e atividade física, exercício físico e alimentação saudável, pode ajudar? Com certeza. Porque o álcool e a droga, elas mexem totalmente com o cérebro, com o organismo e cria na pessoa, prova uma dependência a essas substâncias. E aí o que acontece? Isso para quem desenvolve a dependência. Aquele uso social, recreativo do álcool, do fumo, não tem problema. A pessoa usa ali em algum momento, uma vez por semana, mas assim, de uma forma comedida. O problema está em exagerar. Passar a fumar todo dia, ou beber todo dia, e sem limite, toda vez que bebe, causa algum problema. Então isso já está passando do limite. Então a pessoa está criando a dependência. Então essa dependência química ocasiona justamente essa depressão. porque o organismo vai ficar exaurido. Ele vai querer mais daquela substância e não vai ter naquele momento. Então vai criar uma ansiedade. Eu preciso fumar, eu preciso beber. Então realmente o uso das drogas, eles potencializam essa possibilidade de depressão, de ansiedade, por conta até da falta da substância. Que o organismo vai entrar no circuito de prazer. Eu consigo relaxar só se eu fumar um pouquinho. Eu consigo me distrair melhor só se eu beber um pouquinho. Então a pessoa já não consegue sozinha se dar bem. Consigo. Ela precisa de uma substância extra para poder ficar bem. Então isso já é um problema. Já cria-se o problema. Porque nem sempre a pessoa vai ter. E é o tempo que a atividade física e a alimentação saudável podem melhorar? Com certeza. A atividade física é base para qualquer tratamento emocional. Qualquer. Porque a atividade física produz substâncias de bem-estar no cérebro. Então é preciso fazer. Agora para essas substâncias de bem-estar, essas substâncias saudáveis serem produzidas no cérebro, é preciso de tempo. Não é só uma, duas vezes por semana. É pelo menos no mínimo três vezes por semana. Não é dez, quinze minutos. É pelo menos trinta minutos cada dia. Porque senão não dá tempo do organismo produzir as substâncias. E a pessoa se engana achando que, ah pronto, já fiz minha atividade física por hoje, meus quinze, vinte minutinhos. Não adianta. É preciso pelo menos trinta minutos de caminhada, ou academia, ou qualquer atividade que seja. Três vezes no mínimo trinta minutos. Para que possa produzir essas substâncias de bem-estar e o organismo ficar mais adequado. E a alimentação também que você falou. Sim. A alimentação saudável, ela favorece um bom funcionamento intestinal, gastrointestinal. Então isso causa toda uma sensação de bem-estar no organismo. Fora as substâncias que eu falei, que muitas vezes por falta delas, se cria uma depressão interna, endógena. Então a alimentação, ela é básica para também uma saúde emocional adequada. Para a pessoa de casa que convive com uma pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, que às vezes essa pessoa vai conversar, pede ajuda, você dá um conselho, mas ela não segue esse conselho. Aí às vezes a outra pessoa se irrita, porque oferece uma ajuda, mas essa é a ajuda correta? Aconselhar ou só ouvir? Como é que eu lido com uma pessoa da minha convivência que tem ansiedade? O primeiro ponto é ouvir. Porque uma pessoa que tem depressão, ansiedade, ela está em sofrimento. Então ela precisa entender que está sendo ouvida, que está sendo considerada, que a dor dela está sendo considerada, não está sendo desprezada ou deixada de lado. Para muitas pessoas que não entendem bem da questão emocional, acham besteira. Ah, mas você está sofrendo por isso? Que besteira! Sai disso, vai, vai passear, vai não sei o quê. Então a gente acha soluções muito pequenas e práticas para coisas que para a pessoa é muito grave, é muito séria, ela não consegue sozinha. Então o primeiro ponto é ouvir sem julgar. Ouvir sem tecer comentários negativos, sem desprezar a dor da pessoa. Porque na hora que você escuta, você valoriza e a pessoa se sente melhor. Então o primeiro ponto é esse, ouvir, porque o que me causa tristeza e ansiedade normalmente pode não causar em você. Então é preciso entender primeiro o contexto que a pessoa está sofrendo para depois dar alguma orientação. Doutor Cornelio, o senhor participa de um projeto chamado Minutos Pela Vida, né? Isso. Como é que funciona esse projeto? Tem atendimento gratuito? Sim. Esse projeto Minutos Pela Vida é um projeto da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, para os piauienses, a CESAP, que funciona de segunda a sexta, de oito ao meio-dia e de uma às cinco da tarde. Num telefone gratuito, 0800, um atendimento psicológico gratuito, via telefone. Você pode ligar, né, gratuitamente para esse telefone que está aparecendo na tela. Isso. E falar com um dos psicólogos da CESAP para haver esse atendimento psicológico para toda a população. Certo. Eu gostaria, então, de agradecer a sua presença. Espero ter ajudado as pessoas em casa, não é? O senhor poderia também deixar um recado para a pessoa que está em casa, que está com esse tipo de sofrimento e que precisa de ajuda, como ela tem que buscar ajuda, né, para sair desse quadro de ansiedade, esse quadro depressivo. Ansiedade, a gente costuma resumir, é um excesso de futuro. E depressão é um excesso de passado. Então, quando você estiver com muita ansiedade em relação a algo do futuro, pare e pense, eu só tenho hoje para viver. Se eu ficar muito preso ao passado, cheio de culpas, cheio de sofrimentos e remorsos pelo que passou, não adianta, passou, não existe mais o passado, é só o presente. Se eu viver bem o presente, a minha vida melhora. Certo. Pois, essa é a entrevista na íntegra, você vai conferir daqui a pouco no portal a10mais.com e eu volto ao estúdio com você, Chico Filho.